Uma boa noite pra você. Bom, hoje nós vamos saber como que está a questão da AIDS na cidade de Uberlândia. E pra isso nós vamos conversar com o coordenador do programa de controle da AIDS, Marco Aurélio Afonso. Marco, quantos casos foram notificados aí no ano de 2014? Em 2014, casos de AIDS foram já notificados no total, não só em 2014, até 2014, cerca de 1.600 casos de AIDS. Agora, casos novos que apareceram foram cerca mais ou menos de 300 casos novos em 2014. Isso hoje, de janeiro até no prezado momento, nós temos aí por volta de 100 casos novos de HIV. Isso justifica a gente constantemente, estamos fortalecendo as nossas ações pra convidar as pessoas pra estar fazendo os testes. Porque, na sua vida, eles já tiveram algum risco. Ou eles já compartilharam instrumento que fura e corta, ou eles já, talvez, receberam sangue, talvez não testado. Ou eles praticaram um sexo sem uso de um preservativo. Não só na AIDS, também em hepatites virais. As pessoas já fizeram tatuagem, colocação de piercing, já compartilharam drogas com outras pessoas, aspiradas, inaladas ou através de seringas. Ou seja, nós convidamos aquelas pessoas pra que já tiveram esse tipo de risco na sua vida e pra comparecer no Ambulatório HEP de Souza, que é na Rua Avelino Jorge do Nascimento nº 15, no bairro Russo, pra fazer a testagem rápida. Por quê? A pessoa que é portadora do HIV, eles não têm sinais e sintomas. Então, ele vai ter sinais e sintomas quando já está doente de AIDS. Isso pode levar um tempo. Então, a pessoa hoje tem que se preocupar nessa identificação precoce, porque ela vai iniciar o tratamento mais rápido, com o uso de algumas medicações, pra evitar a doença com a AIDS. Marco, quais são os exames que a pessoa, né, quando procura uma unidade de saúde, pode fazer pra detectar não só a AIDS, né, mas outras doenças que a gente sabe que são transmitidas através do sexo também, né? O programa, ele oferece a sorologia pra HIV, pra sífilis, hepatite B, hepatite C e o HTLV, que são cinco doenças muito importantes pra hoje. Mas nós temos a testagem rápida, ou seja, em 15 minutos a pessoa recebe os seus resultados. Aí nós temos a testagem rápida pra HIV, pra sífilis, pra hepatite B e pra hepatite C. Nesse caso, a pessoa pode comparecer no nosso ambulatório, das sete horas da manhã até cinco e meia, né, da tarde. Vai passar por um aconselhamento pra tirar suas dúvidas. Nós vamos oferecer os exames, vamos dar o resultado e as possíveis orientações, seja de tratamento, seja de prevenção. Tá bom, muito obrigada pela participação, Marco. Daniela Malagoli para o TVU Notícias.